Os Monstros das Caixas Sou o Sr. Truta Fala assim com uma voz muito arrastada E faz parelha com o Sr. Pictes E tem claras e sérias reservas Sobre o que é ser bom E ser mau Sou o Sr. Pickles Que é um vilão com alguns problemas de identidade Sobre o que é ser mau e bom Os Exterminadores chegaram É complexo e é profundo E é pateta também O bom ganha sempre ao mau, não é? Nunca os tinha visto a fazer isto Sr. Cremalheiras É um dos ajudantes do Larapio Está a tentar que ele consiga O grande chapéu branco E este é um dos três ajudantes É assim, não digo que seja o mais burro Mas é o que está assim Noutra Eu sou o Adelberto Tupetsá O Larapio quer que eu ajude a fazer mal aos monstros Mas eu sou um inventor Não sou um assassino Faço a voz do Larapio O vilão da história Um vigarista que tenta convencer a população Que os Monstros das Caixas são terríveis E para isso elabora um plano De acabar com os Monstros das Caixas Quando eu apanhar o último monstro das Caixas Serei o homem mais respeitado desta cidade Joia Ah, não, Alves Lord Parmesão dos Reis Um fidal Uns de pé branco Lady Cynthia Parmesão dos Reis É um nome pomposo Porque ela é uma lady Muito British Sou a mãe da Virgulina E é um filme que não podem perder Vamos! Olá, meus queridos! Olá! Os Monstros das Caixas Brevemente nos cinemas em 3D